Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa que conduz à perdição. Irmão, a Bíblia diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. A porta larga é que leva o homem à perdição. E existe regra na vida, até na vida secular existe regra. Alguma coisa que pode, outras coisas que não pode. E para nós e para o céu, também existe isso aí. E eu vejo que quando a Bíblia diz assim, Por fiar e por entrar pela porta estreita, irmão, Está falando para nós. É nós que temos que caçar essa porta estreita. É nós que temos que entrar por ela. Hoje eu vejo que a igreja, infelizmente, a igreja parece que está copiando o mundo. Aquilo que o mundo faz, as pessoas querem fazer, os crentes. Irmãos, eu e você é diferente. Por que é diferente, pastor? Porque eu e você, somos candidato a morar com Deus. Porque eu e você, somos chamados por Deus. Somos escolhidos por Deus. Ei, entenda isso aqui. Quem é chamado por Deus é diferente. Qualquer um é qualquer um. Tanto faz, tanto fez. É para aqueles que não têm Deus. Para aqueles que não conhecem a Deus. Mas para aqueles que temem. Para aqueles que conhecem a Deus, é diferente. A patroa de José, falou, José, fica comigo. José falou, de maneira alguma. José, fica comigo. De maneira alguma. Por quê? Porque eu vou pecar contra Deus. Ei. Assim foi José. Assim é eu. Assim é você. Tudo que fazemos, o contrário de Deus. Pecamos contra Deus. Repalamacharabacovia. Remineira e açudecanta. Aleluia. O mundo segue seu rumo. Mas eu e você não. Eu e você somos escolhidos por Deus. Eu e você somos separados. Você está achando? Muitas pessoas falam de renovo. Mas o renovo começa aonde, pastor? O renovo começa em nós mesmos. O renovo começa em nossa casa. Seja um crente renovado. Seja um crente renovado. Que tua igreja vai ser renovada. Seja um crente transformado. Que o mundo vai ver a tua vida. E vai glorificar a Deus que está no céu. Aleluia. Mas seja diferente. Pastor pode mentir. De maneira alguma. Pastor hoje é culto de doutrina. Não. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. É justa. E ela tem que ser pregada. Ela tem que ser falada. Toda hora. Todo tempo. Todo instante. Aleluia. A palavra de Deus. Muitos. Muitos irmãos. Morreram. Do Covid. E tem uma fila para morrer. E que eu e você temos feito para isso. O que nós temos feito? Será que nós temos pregado? Ou será que nós temos cruzado o braço? Mas Deus manda eu te dizer. Que o momento é esse. A hora é essa. Põe-te de pé. Que o Espírito de Deus. Vai te usar. Nesse final. Não espera muito não. Não espera muito não. Não faz compromisso muito arrojado não. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E antes que esse mundo se acabe. E antes que esse mundo fede mais do que está fedendo. Deus vai arrebatar a tua igreja. Já. Aleluia. Deus nos chamou eu. Nos chamou você. Para nós ficar. Perecendo nessa carniça não. Aleluia. Ele tem o céu para mim. Ele tem o céu para você. E o que precisa fazer? É fácil. É fácil. É fácil. Quanto tempo que tem que. Preparar. Do dia que você nasceu. Até o último momento que você vai respirar. É o tempo. É o tempo. E eu vejo irmão. Está cheio de pessoas que falam assim. É. Não estou muito preparado não. Não estou muito preparado não. Ei meu irmão. Para com isso. Para com isso. Você tem que estar preparado sim. Jesus está voltando. Não tem muito tempo de se preparar mais não. Prepara-te oh noiva. Que o noivo está voltando. Não.